Acelerada, na arrancada, na curva derrapa O piloto é bom e não falha É criado na rua, racha luz da lua BM, Opala, aqui só tem piloto de fuga Não dá chance pro adversário Com nós é adrenalina Puros comédia de retardatário Imaginando que o pai não tava online Se enganou, se ligando, retorno Pergunto o nome da nave, é Skyline Princesinha, valeu, tô um nojo Botei no chinelo, camara amarelo Passei favelado, no tipo Toretto Aquele que é acostumado Acelera, boladão pelas ruas do gueto Cinco horas da madruga Reta é reta, curva é curva Vê os daqui, não se assusta Nós é piloto de fuga Cinco horas da madruga Reta é reta, curva é curva Vê os daqui, não se assusta Nós é piloto de fuga Saudade do Paul Alkei Se dirige, cancela o Johnny Walker Rene se pode até mais tarde A gata assume o piloto por drakei Segundo é rolezinho de chevette Os meus amigão de Nissan nesse jet Tem Omega e Opalão na minha gangue Tem BMW, Audi e Mustang Cinco horas da madruga Reta é reta, curva é curva Vê os daqui, não se assusta Nós é piloto de fuga Cinco horas da madruga Reta é reta, curva é curva Vê os daqui, não se assusta Nós é piloto de fuga Forãozinho que falou Seja tendência Não siga tendência Copiou? Sou lá? Eu já falo Não siga tendência Seja tendência